Hoje, eu vou explicar como que é a vida de um jogador caro. O jogador caro, ele é um cara que ele só alimenta a essência dele. A essência dele tá tão forte que a voz sabotadora, vulgo medo, não existe mais. Ela tá escondida, ela não aparece, porque ela sabe que toda vez que ela aparece, a essência dá um pau nela. E o seu motivo forte é muito maior do que o seu medo. Então agora, chat, eu te pergunto, qual que é o seu motivo forte? Você tá entendendo onde eu quero chegar? Se você quer treinar, ter um corpo bonito não é só o suficiente, velho. Você precisa de vários motivos pra vencer o teu medo. Eu quero ter uma saúde boa, eu quero ter um capital erótico, eu quero aumentar meu valor sexual, Eu quero chegar num ambiente e ser respeitado, eu quero que as mulheres me desejem ou olhem e falem Puta, que cara foda, ele se cuida, ele tem saúde. Eu quero olhar no espelho e me sentir top. Eu quero ficar pelado no espelho e falar, caralho, velho, que foda. Tô bem. Tô mais confiante. Eu quero ficar mais confiante. Eu quero ficar com tesão de ser eu, tá ligado? E esse que é o ponto. Qual que é o seu motivo forte pra abordar pessoas, pra conversar, pra exercer sua lábia, pra chegar em mulher? Qual que é o seu motivo forte? Você quer comer alguém? Você quer beijar alguém? Não, isso não é motivo forte, isso é um motivo fútil. Eu sei que você quer ter a mulher que você quer, é óbvio. Mas eu vou te entregar alguns pontos que o jogador caro tem. E uns pontos que você vai ter se você começar a alimentar a sua essência. Ponto 1, você vai ser muito mais confiante. Ponto 2, a tua mente não te sabota mais. Ponto 3, você faz o que você tem vontade. Ponto 4, o julgamento não te para mais. Porque você sabe que o julgamento das pessoas é algo que você não controla. E tentar controlar o pensamento das pessoas é algo inútil que vai te consumindo por dentro. Ponto 5, jogador. Você vai se tornar esse cara embaçado e que nada te assusta. Você não tem medo mais de ser visto. Você quer ser visto. Não de forma arrogante, mas de forma presencial. Você quer ser visto ao ponto de ser notado porque você sabe o valor das suas ideias para o mundo. Você sabe que tudo que você fala tem valor. Porque você estuda, você trabalha, você tem uma vida foda. E você sabe que a tua vida tem valor. Então você não tem mais medo de esconder de ninguém, caralho. Muita gente fala... Fê, eu tenho medo de incomodar aquela mulher. Eu tenho medo de chegar nela e incomodar. Mas irmão, você só vai incomodar se você pensar que vai incomodar. Agora troca um pouco essa mentalidade. Pensar que vai incomodar é a sua mente sabotadora, o teu medo falando que você vai incomodar. Agora, a minha essência, sabe o que ela fala pra mim? Vai lá, Fê. Você é um cara foda. Você tem muito valor. Você tem muito valor a agregar pra aquela pessoa. Você tem uma vivência interessante. O seu mundo é interessante. Você tem conhecimento. Você trabalhou pra isso. Vai lá. Porque você não vai incomodar. Você vai mudar o dia daquela pessoa. Fê, qual que é o teu segredo de chegar na prática daquele jeito na Paulista e deixar aquela mulher extremamente envolvida no seu mundo e na sua conversa, cagando pras pessoas? É isso! Eu não penso mais que eu vou incomodar. Eu penso, eu vou mudar a vida dessa mulher. Eu vou ser lembrado na vida dela. Eu vou ajudar a vida dela com a minha expertise. Sempre falei do Russell Brand por aqui, um dos maiores sedutores do mundo. Um dos caras mais encantadores que você já pode ver. E observando as entrevistas dele, você observa um padrão muito interessante. O Russell, ele senta, fica 100% presente, não liga pro julgamento, fala o que vier na cabeça dele e ele entende o mundo daquela pessoa. Ele entende a personalidade daquela pessoa. E ele entrega exatamente o que aquela pessoa precisa ver. Porque a essência dele é muito mais forte. Ele sabe que se eu ficar presente e se eu agregar valor na vida dessa mulher ou na vida dessa pessoa que tá conversando comigo, eu só vou ajudar ela. Eu não vou incomodar porque eu dou valor ao que eu sou. As minhas ideias. Os meus valores. A minha vida.